Estúdio Anapix, inscreva-se no canal 7 e ative o sininho de notificação. Eu posso estar num ambiente errado, rodeado de amigos, safado, várias me querendo a noite inteira, e eu sou fiel até na bagaceira. Banda Top 7 Faz um vídeo, era eu não vou negar, eu não tava escondido, te avisei que eu ia lá, e você disse que eu não peguei ninguém, você disse que isso não foi pra beber, você disse que alguém chegou em mim quando disse oi eu falei de você. Nada que eu disser vai te convencer. Eu posso estar num ambiente errado, rodeado de amigos, safado, várias me querendo a noite inteira, e eu sou fiel até na bagaceira. E eu sou fiel até na bagaceira. Como um anjo, você apareceu na minha vida. Como um anjo, como um anjo, repleto de ternura e de paixão. Como um anjo, encanto e sedução, doce aventura. Que loucura, você desabrochando no meu coração. Linda menina, com um olhar inocente e malícia, desejo e tentação. Que me envolve de amor e carícias, vencendo a solidão. Só você, pra me fazer feliz. Ai, 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 anjo. A luz do sol tá me acordando. Não vá embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Ai, 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 anjo. Não quero abrir meus olhos. Quero seguir vivendo o sonho de ser um só. Você e eu. Já é o espírito, já é o espírito, já é o espírito, pra você. Linda menina, com um olhar inocente e malícia, desejo e tentação. Que me envolve de amor e carícias, vencendo a solidão. Só você, pra me fazer feliz. Ai, 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 anjo. A luz do sol tá me acordando. Não vá embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Ai, 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 anjo. Não quero abrir meus olhos. Quero seguir vivendo o sonho de ser um só. Você e eu. Banda Top 7 Estúdio Anamix Estúdio Anamix Diz que não quer me ver, chora, mas não faz nada pra entender. Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar porquê. Garotas choram mais, quando o sonho se desfaz. Você me ama e depois ao que nós, ainda perguntam porquê. Garotas choram mais, você não sabe o mal que me faz. Você me usa e me deixa pra trás. Diz que garotas choram demais. Banda Top 7 Diz que exagero, sim, tem porquê. Cena de TV pra impressionar. O que você não consegue ver, é que eu só ouvi dizer bye bye. Chegou a vez de te ver chorar, só assim você vai entender. Agora é tarde pra te escutar, só vou te ensinar porquê. Garotas choram mais, quando o sonho se desfaz. Você me ama e depois ao que nós, ainda perguntam porquê. Garotas choram mais, você não sabe o mal que me faz. Você me usa e me deixa pra trás. Diz que garotas choram demais. Não tá dando certo, vamos terminar. Vem aqui em casa, suas coisas busca. Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também. E quando chega aqui e começa a chorar. Pergunta, tem certeza que quer terminar. Aí eu te abraço pra te consolar. E do abraço encosta a boca, morde, tira minha roupa, pega e me ama. E é toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída. Ela quer levar meu moletom com ela. Só pra eu ir lá na casa dela buscar. Ela foi embora com meu moletom. E pra judiar deixou o cheiro dela. Na minha camiseta preta tem o perfume dela. Agora nunca mais vou lavar ela. Ela foi embora com meu coração. E na cabeceira tem o brinco dela. Cê vai voltar de novo e de novo vai esquecer. Algo pertence teu pra vir aqui me ver. É a desculpa perfeita. E esquecer alguma coisa. Pra eu não te esquecer. Manda 007 E do abraço encosta a boca, morde, tira minha roupa, pega e me ama. E é toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída. Ela quer levar meu moletom com ela. Só pra eu ir lá na casa dela buscar. Ela foi embora com meu moletom. E pra judiar deixou o cheiro dela. Na minha camiseta preta tem o perfume dela. Agora nunca mais vou lavar ela. Ela foi embora com meu coração. E na cabeceira tem o brinco dela. Cê vai voltar de novo e de novo vai esquecer. Algo pertence teu pra vir aqui me ver. É a desculpa perfeita. E esquecer alguma coisa. Pra eu não te esquecer. Banda 007 Siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades. Arroba Estúdio Anamix. Tô lutando contra essa vontade de ligar. Digitei teu número. O mar tive que apagar. O mar tive que apagar. Escrevi te amo e desisti de enviar. Te mandei embora pensando que ia voltar. Você botou um ponto final. Eu só queria chamar tua atenção. Confesso sem você. Confesso sem você. Eu tô mal. Agora tô chorando sentada no chão. Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu te disse adeus. Eu te disse adeus. Quero eu não ficar. Você que se foi pra não mais voltar. Eu não sei quem é o louco entre nós. Tô lutando contra essa vontade de ligar. Digitei teu número. O mar tive que apagar. Escrevi te amo e desisti de enviar. Te mandei embora pensando que ia voltar. Você botou um ponto final. Eu só queria chamar tua atenção. Confesso sem você. Eu tô mal. Agora tô chorando sentada no chão. Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu te disse adeus. Querendo ficar. Você que se foi pra não mais voltar. Eu não sei quem é o louco entre nós. Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus. Querendo ficar. Você que se foi pra não mais voltar. Eu não sei quem é o louco entre nós. Eu não sei quem é o louco entre nós. Estúdio Anamix. Estúdio Anamix. Eu não sei quem é o louco entre nós. Eu não sei quem é o louco entre nós. Que se foi pra não mais. Que se foi pra não mais. Que se foi pra não mais. Eu tô mal. A culpa dessa insegurança é toda sua Não é da noite pro dia E o meu coração vai te esquecer Ele ainda não cicatrizou Isso o tempo que vai dizer Se valer a pena Perdoar uma traição E tanto me machucou Meu coração nunca te disse Não Mas traição não tem perdão Mas traição não tem perdão Vem se apaixonar Confusão, aleluz Café da manhã na cama Bom dia no ouvido Tudo tão bonito Flores para mim bacana Tá tudo tão perfeito Sem nenhum defeito Entendo que tu tá se esforçando pra se redimir Mas nada disso apaga a dor que um dia eu senti A culpa dessa insegurança é toda sua Não é da noite pro dia E o meu coração vai te esquecer Ele ainda não cicatrizou Isso o tempo que vai dizer Se valer a pena Perdoar uma traição E tanto me machucou E tanto me machucou Meu coração nunca te disse Não Mas traição não tem perdão Mas traição não tem perdão Toda noite sem você é difícil pra mim Porque eu preciso de você Porque eu preciso de você aqui comigo Como nunca tem Como nunca tem ninguém E não me deixe Aqui sofrendo por ti Por favor me diz o que vai voltar pra mim Toda noite sem você é difícil pra mim Porque eu preciso de você aqui comigo Uma dor no meu coração Ela não vai embora Agora eu sei que te amo Profundamente E tirando divulgações De cara a pé É melhor e eu te amo Te amo Como nunca tem ninguém Não me deixe Aqui sofrendo por ti Por favor me diz o que vai voltar pra mim Por favor me diz o que vai voltar pra mim Que te amo De cara a pé É melhor e eu te amo Te amo Como nunca tem ninguém Não me deixe Aqui sofrendo por ti Por favor me diz o que vai voltar pra mim Estúdio Anamix Estúdio Anamix Estúdio Anamix Estúdio Anamix Como é que é? Banda Foram só palavras Foram só palavras Tudo o que prometestes pra mim Fazia tudo o que vai voltar pra mim Fazia tudo só pra tu me olhar Amor Eu te amei amor Eu te amei amor Mas eu me amo muito mal Mas eu me amo muito mal Por favor me diz o que vai voltar pra mim Fazia tudo o que vai voltar pra mim Fazia tudo só pra tu me olhar Fazia tudo só pra tu me olhar Eu sei o que faltou pra tu me amar Já é tarde É tarde Eu te amei amor Mas eu me amo muito mais Eu te amei amor Eu te amei amor Mas eu me amo muito mal Mas eu me amo muito mais Eu pensei que já tinha esquecido de vez Me enganei, não foi como eu imaginei E me pego aqui pensando Naquelas nossas noites de amor Saiba que está difícil aceitar que acabou Mas não vou negar foi bom enquanto durou E me pego aqui pensando Naquelas nossas noites de amor É que essa saudade me machuca de mar Faz pensar em você Em tudo o que passou Saiba que algo mexeu em mim Quando te vi com seu novo amor Não sei se te esqueci de vez Ontem sabia, hoje já não sei Sentir saudades de você aqui Será que nossa história acabou? Não sei se te esqueci de vez Ontem sabia, hoje já não sei Eu pensei que já tinha esquecido de vez Me enganei, não foi como eu imaginei E me pego aqui pensando Naquelas nossas noites de amor Saiba que está difícil aceitar que acabou Mas não vou negar foi bom enquanto durou E me pego aqui pensando Naquelas nossas noites de amor Naquelas nossas noites de amor É que essa saudade me machuca de mar Faz pensar em você Em tudo o que passou Saiba que algo mexeu em mim Quando te vi com seu novo amor Não sei se te esqueci de vez Ontem sabia, hoje já não sei Sentir saudades de você aqui Será que nossa história acabou? Não sei se te esqueci de vez Ontem sabia, hoje já não sei Não sei se te inscreve